Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui quem tá falando é o Joey Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Então galera, acaba de chegar mais encomenda pra gente, ó Dessa vez chegou aqui do Mercado Livre, né? A encomenda que a gente comprou no Mercado Livre E eu vou tá fazendo Super Unbox pra vocês, beleza? É novo por aqui, curte esse tipo de conteúdo, ó Vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês o rastreamento aqui, ó Foi postado dia 26 do 7, chegou pra mim dia 11 do 8 Demorou 16 dias úteis e 13 dias, aliás, 16 dias corridos e 13 dias úteis, beleza? Gente, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês aqui do que se trata Muito bem embalado, por sinal, viu gente? Um unboxing bem rápido pra vocês Só pra estar mostrando aqui Gente, aqui trata-se de algumas peças Usadas, beleza? Que eu comprei É... Pra Ronit Carburada 2006, beleza? Vou até cortar aqui e tirar pra vocês aqui Eu tava precisando dessa peça aqui, ó Pra minha Ronit, beleza? Que... Aqui eu tenho... É... Deu defeito, né? Não tá funcionando mais Aí o cara tava vendendo o kit completo Eu aproveitei e comprei e foi logo tudo Ó, essa pecinha aqui Parece que o nome dela é um acionador Se eu não tô enganado Da corrente de comando Aí veio a corrente de comando também É... E veio essas duas peças aqui, né? Gente, unboxing bem rápido Era só pra estar mostrando pra vocês mesmo Tá bom? Nas pecinhas pra nossa Ronit Carburada 2006, tá bom? Mas era isso Não vou deixar o link Pra você estar adquirindo essas peças Porque o vendedor só tinha essas peças aqui de resto Não tem mais No estoque, beleza? Então não tem como deixar o link, beleza? Mas se tiver alguma dúvida Ou sugestões Deixem nos comentários abaixo Mas era isso O Jair vai ficando por aqui Fique com Deus Tchau e fui! Tchau e fui! Tchau e fui! Tchau e fui! Tchau e fui!